Bom dia a todos vocês de Rodelas, hoje é sexta-feira dia 4 de fevereiro de 2022 A TV Rodelas está aqui mostrando para vocês nesse momento São 9 horas e 40 minutos da manhã, acabou de chegar agora a sexta, sexta do povo Confira na reportagem da TV Rodelas, ao vivo para vocês Prefeitura de Rodelas, uma gestão para todos